Agora nós vamos falar de política, veja só, ontem a vereadora Marli Ribeiro do PSDB esteve em Brasília no gabinete do senador Antônio Anastasia. Entre os principais assuntos discutidos entre as partes está aí a segurança pública do município. O encontro entre a vereadora do PSDB e o senador Antônio Anastasia, também do PSDB, teve como tema central os problemas da segurança pública de Paracatu. Marli Ribeiro mostrou ao senador os desafios das polícias militar, civil e também do presídio local em relação à carência de alguns investimentos, como a falta de viaturas e melhores condições de trabalho. Estou aqui em meu gabinete em Brasília, no Senado da República, recebendo para muita alegria minha a vereadora Marli, acompanhada de sua comitiva, discutindo aqui assuntos importantes da região e, em especial, o tema que hoje preocupa mais a cidade de Paracatu, qual seja o tema da segurança pública. Discutimos várias questões. Ela tem um belíssimo trabalho social na questão da recuperação dos dependentes químicos, um trabalho junto à PAC, uma preocupação muito grande com o presídio, uma liderança religiosa muito importante, não só na cidade, mas em toda a região. E mostrou aqui essa preocupação conosco. E o meu objetivo, naturalmente, é tentar colaborar. Vamos levar, inclusive, ao Ministério da Justiça pleitos necessários para a recomposição de efetivos e questões de instalações para o presídio em Paracatu. Vamos tentar fazer o possível, porque esse tema hoje é uma preocupação não só da vereadora Marli, mas de todo o Brasil. E quero aproveitar essa palavra, ainda que rápida, aos ouvintes em Paracatu, para desejar, mais uma vez, sempre muito sucesso. Uma cidade que tem uma economia muito dinâmica, baseada na mineração, no agronegócio, que vai muito bem, mas que, por isso também, em razão do desenvolvimento e do progresso, acaba tendo algumas dificuldades, como falamos há pouco, no tema da segurança e também da infraestrutura. Eu fico muito feliz com essa visita e com a oportunidade de rever amigos da cidade de Paracatu e dar essa mensagem sempre de alegria, otimismo e esperança para meus amigos do Noroeste de Minas Gerais. A vereadora pediu ao senador empenho junto ao Ministério da Justiça para melhorias na segurança pública do município. Visita positiva, hoje, aqui em Brasília, aqui no Senado Federal, falando com o senador Antônio Anastasia, apresentando demandas para a nossa cidade, o nosso município, inclusive na área da segurança, principalmente. E colocamos o nosso município aí, uma demanda muito grande, que é na área de segurança pública, na área da polícia militar, polícia civil, no presídio de Paracatu, onde ele nos deu a esperança e a certeza de que vai estar realmente nos representando e olhando com carinho o nosso pedido.